Arapa na cabeça, se vamos votar de novo, do sacerdote da senador, o candidato do povo, eleitor da capital, eleitor do interior, vote com votos da gente, que esse homem tem valor. O sacerdote é competente, as lutas sempre presentes, ele veio para ficar, pra lutar pelo amapá, político e político, homem de galo e valente, eu falo porque eu sei que o voto é do sacerdote. O sacerdote é competente, as lutas sempre presentes, ele veio para ficar, pra lutar pelo amapá, político e político, ele veio para ficar, pra lutar pelo amapá.